Música E aí, criançada, bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia vovó. É, está começando mais um Kabum pra vocês. E hoje eu estou muito feliz. Ué, por quê? Porque hoje é um novo dia. É muito bom, podemos acordar, poder brincar, comer docinhos, frutinha, tomar aquele café da manhã caprichado. As férias estão chegando e nada melhor do que passear, ir pra praia, brincar. Mas vocês devem estar perguntando, ô seu esperto, cadê a sua amiga lindinha? Pois é, crianças, vocês não sabem o que aconteceu com a lindinha. A lindinha se machucou. Como? Bom, a lindinha estava fazendo um brigadeiro pra gente comer, eu e ela, e de repente ela deixou uma colher de brigadeiro cair em cima do seu pé. Ah, queimou o pezinho e agora não pode ficar aqui com a gente por enquanto. Foi no médico, tá tomando o gemedinho, mas na próxima semana ela vai estar aqui com a gente, tá bom? Enquanto isso, eu vou comandar o programa aqui junto com vocês. E pra gente começar, quem gosta de tirar foto? Ah, tirar foto é muito bom, né? A gente vai nos eventos, aqueles fotógrafos, vai aquele tchac, tchac, aqueles flashes no nosso rosto, nas festinhas de aniversário. Pois é, vamos ver agora uma entrevista que a Gigi fez com a Thaís Fortuna, tá bom? E a gente volta já já. Crianças, olha, eu estava com saudades, é verdade, né? A gente tá sempre assim, cada semana uma história diferente, e passa uma semana, me dá uma saudade, um aperto no coração, e eu quero agradecer a lindinha mais uma vez de deixar agora eu usar aqui o quarto dela, né? A gente colocou essa cadeirinha aqui pra conversar, sabe o que eu falei? Com a Thaís Fortuna. A Thaís Fortuna, ela é fotógrafa, e sabe qual é o trabalho que ela mais gosta de fazer? Fotografar crianças. Muito lindo, né, Thaís? Tudo bom, querida? Tudo bom, Gigi. Ai, que bom. Fala pra gente as novidades, como é que é o seu trabalho, como é que é lidar com crianças, como é que é fotografar crianças? Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Obrigada. E minha paixão por criança é desde sempre, tenho sempre apaixonada, e há sete anos atrás eu entrei no ramo profissional da fotografia, porque eu já sempre gostei de fotografia, mas não era profissional, né? Então, há sete anos eu entrei na área profissional e já trabalhei, já fiz casamento, já fiz book, já fiz de tudo um pouquinho, né? Eventos. E sempre, essa área infantil sempre me chamou muita atenção. Até que eu engravidei, tive gêmeos, é o Bernardo e Letícia, e a partir daí eu quis fazer a opção na minha vida pra que eu pudesse ter mais tempo pra eles também, e pra trabalhar e focar numa coisa que era o que eu mais gostava. E hoje eu só trabalho com criança, eu faço aniversário, eu faço books, eu faço batizados, e a criança na barriga também, né? Ai, que bacana. Eu já acompanho desde a hora que a mãe tá grávida, desde a gestação, até cada aninho daquela criança. Mês a mês, e partir agora pro... Até o aninho daquela criança. Cada aninho dela a gente vai crescendo junto, né? Agora, assim, a ideia veio porque você ficou grávida, você teve duas crianças lindas, né? Letícia e Bernardo. Mas, assim, como é que é o tempo que você tem pra fotografar essa criança? Ah, eu tenho uma hora, quando você vai fazer um book, aí é uma manhã. Como é que é? Porque criança a gente sabe, a gente vê aqui a lindinha com as crianças, com o esperto contando histórias, você vê que é uma confusão, uma brincadeira. Não tem tempo, né? O tempo voa. Você tem um tempo determinado? Não, criança é o tempo dela. Então, pros eventos, no aniversário infantil, a gente tem um tempo estipulado até pelo buffet, ou lugar que for a festa. Normalmente são de quatro, cinco horas de festa. Mas, assim, eu tô ali, eu chego normalmente antes pra fotografar a decoração, fotografo a criança chegando com os pais, que é muito importante. A reação da criança quando vê a festa. E vou até depois do parabéns. Acabou o parabéns, ainda espero mais um pouquinho, que às vezes faltou um pra fotografar, o outro pra fotografar da família. E fico lá. Agora, nas sessões, eu não tenho um tempo muito específico, porque eu dependo muito da criança. Criança, a gente não tem como dirigir. Criança é o que ela reage, é como ela reage. Às vezes a criança não chega muito bem, às vezes tá com soninho, então a gente espera. Tem que dar uma, principalmente os mais novinhos, às vezes a mãe tem que amamentar, às vezes tem que esperar um pouquinho, trocar uma prova. Então eu não tenho tempo, normalmente é uma hora de sessão. Mas não é restrito a uma hora, não. É, até porque, assim, é o mês é mês, né? É o primeiro mês, o segundo, o terceiro, até a festa de junho. Então, cada passo, uma novidade, uma forma diferente de fotografar. É uma delícia, você vê a criança crescendo. Tem algumas mães que optam ainda em fazer o newborn, que a gente chama, que é a recessão até os 15 dias, que é uma sessão muito legal. Eu não faço o newborn com os acessórios, não. Eu faço no ambiente da criança. Eu vou até a casa da pessoa, uso as coisas que a pessoa tem, entendeu? Eu faço o ambiente da criança ali, a mãe, às vezes, dando o primeiro banho, em casa, alguma coisa assim, meu pai, o contato do pai com a criança. Porque essa faixa de até 15 dias é uma fase muito gostosa e que muda muito a criança depois daqui, depois não vai repetir mais. É, com certeza, né? Em cada momento da criança, principalmente até um aninho, é muita novidade, cresce e desenvolve muito rápido, cada mês é muito crescimento, muita novidade para a criança. E o registro, assim, é fundamental, né? A gente filma, a gente faz muita coisa legal, mas assim, mas a foto, né, você vai comparando uma por uma, e isso é lindo, né? Principalmente a família, né? Para fotografar o pai e a mãe juntos, com a Cat, os irmãozinhos, quando tem irmão um pouco mais velho, é muito legal. Ai, que bacana, né, não, crianças? Olha só, me deu vontade agora de me fotografar, não é? É muito legal. Então, olha só, vocês que gostam de tirar foto, vão aproveitar essa dica aqui que a Thaís está falando e manda as fotos de vocês para o programa. É, para a gente colocar no nosso programa, tá? Facebook barra Kabum TV, ou então liga aqui para a TV Zoom, tá bom? 2526-6055. Thaís, obrigada pela sua participação mais uma vez, tá? Quer deixar um telefone de contato? Tem meu telefone, é 99832-6963. Então tá, João. Criança, olha só, muito obrigada pela sua participação. Crianças, beijinhos, tchau, até a próxima. Vamos tirar foto, né, criança? E eu aprendi as dicas. É, vou pegar agora o celular da Lindinha, vou começar a tirar fotos e espalhar por aí. Nas redes sociais, é, isso mesmo. Mas, no próximo bloco, vamos ter algumas dicas. É, você gosta de frutinha? Você tem que se cuidar nessa primavera, verão? Tem? Então, não tem? E isso é muito perigoso. No próximo bloco, vamos estar aprendendo algumas dicas. Vamos ter válvulas já, já. A gente volta. Eu tô aqui com o Gabriel Ruiz, que é diretor da Predial Primos, e vai contar pra gente quais são as últimas novidades que a Engie Primos e a Predial Primos têm a nos oferecer. E agora, aqui no Parque Santa Elisa. Exatamente, Mariana. Esse é o Vivenda de Bilbao, que a obra já tá em fase final e é entregue nos próximos meses. São apartamentos de dois e três quartos, que variam entre 60 e 90 metros quadrados. As coberturas possuem duas suítes. Além disso, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, podendo chegar até duas vagas de garagem. E a localização? Em termos de localização, Mariana, excepcional. Nós estamos falando do Parque Santa Elisa, em frente ao antigo lago, ou seja, no melhor lugar do Parque Santa Elisa. Então, muito perto do centro da cidade. Você pode acessar o bairro tanto pelo Catarsone quanto pelas Browns e tá muito perto de tudo. Pois é, né, Gabriel? E o sucesso foi tanto que vocês já estão vendendo as últimas unidades desse empreendimento e ainda lançando mais um, também aqui no Parque Santa Elisa. Isso mesmo. É o Vivenda de Pamplona, também em frente ao antigo lago. Então, pra você que quer adquirir o imóvel na planta, ir pagando durante a obra, né, a prestações, com certeza é uma ótima opção. E pra gente que quer adquirir esses apartamentos? Então, nos procure na Predial Primos, nosso apartamento de vendas, vai ter um prazer enorme em atendê-lo. Ou entre em contato pelo telefone ou acesse o nosso site. Venha conhecer essa oportunidade. A Consultar e Telecom é a sua melhor opção em internet empresarial. Trabalhamos com um portfólio de produtos especiais pensados para atender os objetivos diários de seu negócio. Com uma completa linha Wi-Fi de alta potência, solucionamos suas necessidades indoor ao door, mantendo um alto desempenho de conexão. Solicite a visita de um de nossos técnicos especializados. Consultar e Telecom, conexão e integração, aliadas ao seu desenvolvimento. Vamos, crianças, e olha só. Quem gosta do verão? Ah, verão é muito bom, né, porque verão a gente lembra. Piscina, praia, parque de diversão, parquinho na pracinha, brincar na terra, na areia. Pois é, só que tem um probleminha. Nós devemos nos hidratar. Você tem se hidratado nessa primavera e verão? Não? Pois é, temos que nos hidratar. Vamos ver então um VT, que sabe quem fez? A Jujuba. É sobre salada de frutas com gelatina. Vamos lá, pode rodar. Crianças, olha só. Essa semana vamos fazer uma coisa assim bem saudável. É verão, né? Na verdade, sim. Primavera, tá chegando o verão, muito calor, né? Piscina, praia, final de semana. Que tal a gente juntar uma salada de fruta com gelatina? Olha que delícia. É muito simples e muito fácil. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei aqui banana, uva, laranja e maçã. Tudo que a gente tem facinho em casa, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a laranja. Já vou colocar aqui que eu já piquei ela, tá? Essa laranja é laranja lima. Eu tirei a casquinha. E cortei. Tá docinha. Ela é boa que dá um caldinho lá. Vou pegar a maçã, que já tá cortadinha aqui, ó. E picar. Não precisa marcar. Essa dica serve pra mamãe. Serve pra você que já tem 8, 9 anos, que já consegue usar uma faca sem se cortar. Não é? E é muito rápido, olha. Em 3, 4 minutinhos, você prepara, né? E tem o tempo também da geladeira, tá vendo? Cortando a maçãzinha toda. Então eu coloquei aqui laranja. Coloquei a maçã, né? Agora eu vou pegar a banana, ó. Banana prata. Banana que você tá acostumada a comer. Corta rapidinho. Viu, ó? Muito rápido e muito fácil. Mais uma aqui. Corta em 4 bananas, tá vendo? Olha que delícia. Feito isso, ó. Laranja, maçã e banana. Vou pegar essa uvinha aqui, já lavadinha, ó. Só jogar assim. Tá vendo? Vou tirar ela do cacho. Dá um coloridinho. Pode colocar um abacate, que eu adoro abacate. Pode colocar manga, né? Mas eu fiz esse daqui rapidinho, porque normalmente é o que a gente tem em casa, ó. E vamos mexer, ok? Mexemos bem, ó. Misturou bastante. Aí assim, nós vamos colocar a gelatina, né? Mas... Antes disso, pra dar um caldinho bem gostosinho, a gente vai pegar meia laranja. Lima. E vamos, ó. Vamos espremer a laranja todinha aqui. Às vezes com cuidado, claro, pra não ter o carocinho, né? A semente. Mas a gente vem aqui assim, ó. E espreme um pouquinho mais. Não pode também ter muito, porque senão a gelatina depois não vai endurecer. Viu? A nossa saladinha está pronta. E agora nós vamos colocá-la no potinho. Bom, prontinho. Eu vou pegar o potinho. Vou tirar daqui um sante. Colocar aqui pra trás. Vou pegar os potinhos, olha. Vou pegar aqui uns três potinhos, ou quatro. Vamos pegar quatro potinhos, tá? Vou colocar a saladinha aqui, ó. Coloco metade do potinho com a salada de fruta. Nossa, isso aqui é geladinha, hein, crianças? Eu tô com vontade de comer aqui agora. Mas tem que esperar, né? Tem um tempo da geladeira, não é verdade? Vou caprichar um pouquinho nessa daqui. Vou colocar essa outra. E o tempo da geladeira é bom assim. Faz a noite com a mamãe. E quando você acordar de manhã, ó. Ela tá prontinha. Não é? Então, olha só. Feito isso, tá? Vamos partir pra gelatina. Vou colocar isso aqui do ladinho. Tá? Fica aqui no potinho. Guardando a gelatina. A gelatina, ó. Vou pegar uma sacolinha de gelatina de morango. Vou colocar aqui num potinho. Aqui, ó. 250 ml de água quente, né? Pra poder dissolver toda a gelatina. Mexer, 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 mexer. Tá? Olha que legal, né? E a gente completa os 500 ml com água gelada. Olha só. E a nossa gelatina está pronta. Pronta sim. Tá misturada, né? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó. Ela tá morninha. Em cima. Essa lá está fruta. Olha que legal. E o caldinho da laranja não vai atrapalhar a gelatina ficar durinha. Viu só, crianças? Olha que delícia. Feito isso. Fiz uma bagunça. A gente vai tampar. Espera, deixa eu ficar um bocadinho. A gente tampa. E leva pra geladeira. Não é fácil? Passa umas horinhas e como num passe de mágica. Olha que delícia, crianças. A gelatina está prontinha. Olha. Olha como é que fica. Muito legal. Gostoso, ó. Muito bom, né? Fica a dica. Saudável, gostoso, refrescante com essa restinho de primavera e início de verão. Tá bom? Beijos e até semana que vem. Tchau, crianças. Ah, crianças, ó. Falou de fruta, falou de doce, é comigo mesmo, né? Eu já não gosto. Então, com essas dicas, eu vou começar a me hidratar. Vou comer bastante frutinha nesse verão. Bastante salada. Vou parar de comer brigadeiro, esses docinhos. É, eu acho que a Lindinha estava fazendo esse brigadeiro aí, ó. E isso aí eu acho que foi um castigo que ela teve, hein? Porque não pode ficar comendo brigadeiro sempre. A Lindinha sempre quer fazer brigadeiro. Né, Lindinha? Não pode. Vamos comer frutinha com gelatina, porque essa dica é muito boa, tá bom? Vamos para o intervalo e já, já a gente volta, hein? Não saia daí. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play, se o seu dispositivo for Android, ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Vamos, crianças, e eu quero saber quem gosta de festa. Todo mundo gosta de festa. A gente vai na festa, a gente vê a recriação, a gente vê os personagens, a gente vê a música, a gente dança música, brinca e tal. Pois é, você pensou em festa? Você pensou em festa e alegria? Vamos ver o merchan que a festa de alegria preparou pra gente. Roda aí! Se você precisar de resposta, você tem uma forma de achar você. Tudo que você precisa saber é lá no seu livro. Se você olhar para um lugar que está full de wonder e surpresa. Você vai encontrar um novo lugar que você vai abrir antes de sua olhos. Você vai ver o meu livro. Tudo que você precisa saber. Eu queria muito poder encontrar um amigo. Vocês sabem de quem eu estou falando? Do Michael. Assim! Who was this fellow Play-Doh? How to spell Potato? That's so easy! Find it there in your library. Well, Southern Mississippi. Just what was a hippie? Did they walk upon four legs or two? Find a legend of the Sasquatch. Is he real or is he myth? You can find it. One, two, three. If you can spell it to begin with. If you've got a question like how many answers in a quart? You can get it. It's a snap and stick it in your book report. Your library. Something to rely upon. Your library. Take a tip from Ludwig Vaughn. Your library. At least you cannot be without. Just like a prairie. It will make you sing and shout and dance about. Go look it up. You'll know what's up. Of that you can be sure. Não, eu não acordei. M-I-C-K-E-S-O É do Mickey Mouse É a casa do Mickey Pode entrar, vai começar M-I-C-K-E-S-O É do Mickey Mouse Bom, então Não fique de fora dessa Pensou em festa? Pensou em festa alegria? Tá bom? Pode procurar lá no Face Tia Márcia festa alegria Tá bom? E reservar já a sua festa Vamos chamar os personagens O Mickey Vamos chamar todo mundo Mas A Jujuba ensinou a fazer salada de fruta É, você pegou todas as receitinhas Então Né? Mas Só que tem a hidratação do corpo A gente tem que aprender a hidratar o nosso corpo Nesse verão também Tem uma coisa que Que Deixa a gente assim Doente Se a gente não se cuidar É A respeito da dengue Você sabe o que é dengue? É esse vírus que tem pegado Picado muita gente aí As crianças principalmente Né? Que anda com a perninha do lado de fora Pois é Vamos ver o VT Que a Mindinha preparou pra gente Pra gente ficar informado E não deixar esse bicho picar a gente Roda aí Já tá chegando o verão E com o verão Vem o que? As chuvas, né? E as chuvas Traz aquele bichinho Que incomoda Que preocupa muito a gente Então Olha só É o Aedes aegypti Que trai Que transmite A dengue Então Crianças Olha só Vamos assistir esse VT Que é muito importante Tá? E eu volto já já Pra pedir a colaboração de vocês Você conhece o mosquito da dengue? Ele é assim Preto com manchinhas brancas E combater a dengue Não é difícil Mas todos nós precisamos ajudar E a melhor forma de evitar a dengue É combater os locais Onde o mosquito pode colocar ovos e crescer E sabe onde ele cresce? Em locais onde a água fica parada Por isso Você tem que ajudar a mamãe A procurar locais como Tampas de garrafas Ou a própria garrafa Pneus Vasos de planta Lembrar o papai Que a caixa d'água Tem que estar Sempre tampada E vigiar qualquer vasilha Que possa acumular água No seu quintal Isso ajuda muito A combater que o mosquito Fique por aí Trazendo doenças Fale com seus amiguinhos Para ajudarem também Em suas casas Viu só? Como é importante A gente ajudar em casa Então crianças Vamos vasculhar O nosso quintal Vamos ajudar a mamãe A ver os vasos de planta Colocar aquela terrinha em volta Pneu Que papai às vezes Deixa pneu de bicicleta Do carro Num cantinho assim Vamos vasculhar E vamos vasculhar também A casa do vizinho Por que não? Porque a gente cuida Da nossa casa E será que o vizinho Cuida da casa dele? Então isso é muito importante Tá bom, crianças? Crianças Tá vendo como esse bichinho é? É um bichinho preto Cheio de pintinha branca Vamos ficar de olho Vamos prestar atenção Vamos nos proteger Tá bom? Vamos usar repelente E é isso O nosso programa Está chegando ao fim Na próxima semana Eu vou estar aqui com vocês Junto com a Mindia A gente vai poder rir E ela vai contar pra gente O que aconteceu de verdade Tá bom? Um beijo, crianças E bom final de semana Tchau, tchau Até semana que vem Tchau, tchau 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 Tchau, tchau